A gente vai falar agora e vamos entender os sete pilares da escala, que fazem parte da escala. Para o seu negócio escalar, a gente precisa ter estes pontos dentro dele. Primeiro, gerir tempo. Eu falei muito sobre foco, eu falei muito sobre entender qual é o melhor canal para você, entender qual é o canal que paga a tua conta, a tua curva A, tua curva B, tua curva C de canal, de produto, de anúncio. A gente até deu acesso para vocês em primeira mão a nossa ferramenta que traz a curva do teu negócio. E gerir tempo entra nisso. Você não deve perder tempo com um canal futuro, um canal que você não vai vender agora. Você não deve perder tempo se você não consegue gerir múltiplos canais estando em múltiplos canais neste exato momento. Por quê? Você alonga a tua curva de aprendizagem e você diminui a tua efetividade em resultado, porque você não tem tempo para fazer tudo o que precisa ser feito para empilhar toda a relevância que precisa ser empilhada. Com certeza você já passou por isso. Dependendo de você vender pouco, você vender muito. Eu compartilhei, a gente já chegou a vender em 16 canais. E para a gente hoje eu vejo que não fazia sentido algum. Segundo ponto é uma análise de SWOT. E aí trazendo um conceito, não querendo trazer um conceito de administração, até porque eu não fiz administração, não trazendo um conceito dessa parte, mas a gente identificar as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças do nosso negócio. Isso é muito importante. O que ameaça o meu negócio? O que é uma oportunidade para o meu negócio? Uma ameaça pode ser motivada por algo externo. Vou trazer um exemplo bem real e momento para a gente. O que é uma ameaça para a Shen, para o modelo de negócio da Shen, para o modelo de negócio da Shopee, o antigo, hoje tem muito Brasil, e eles andaram rápido com isso, para o AliExpress, para outros sites que vendem de fora do Brasil, para dentro do Brasil. Uma ameaça é a taxação, a não taxação, a sim ou não. E muita gente falando, agora não vai ter mais taxação, mas na verdade eles vão ter que aderir à portaria para não serem taxados aqui na entrada. Então o governo vai começar provavelmente a taxar 100% na fonte, como é o que eles queriam. E isso por muito tempo deve, nesses últimos meses, deve ter balançado a estrutura dentro desses canais. Isso virou uma ameaça muito grande, afinal o Brasil é um país gigantesco, continental, com muita gente. Então tem mais de 210 milhões de habitantes, quando a gente olha para o Brasil. Então é muito forte como compra, e é tanto por isso que a AliExpress escolheu o Brasil para fazer uma operação local, a Shopee, a Shen, e alguns outros que estão vindo para o Brasil cada vez mais. O que é uma oportunidade? Uma regulamentação? Vamos trazer para sentido presente uma oportunidade que aconteceu lá atrás, que quem aproveitou, aproveitou. A venda de máscara. Quem tinha máscara, cara, vendia caixas e caixas e caixas de máscara naquela oportunidade. Era uma oportunidade que ele controlava? Não, mas ele pegou aquela veia daquela oportunidade. E isso acontece em diversos momentos, em diversos pontos da história e do nosso negócio. Quando a gente fala de fraqueza, é algo que o teu negócio não é bom, é algo que você sabe que você tem que melhorar, é algo que pode afetar o desempenho ou a lucratividade do teu negócio com uma fraqueza. E força é aquilo que você é muito bom dentro do teu negócio. É aquilo que você é muito forte dentro do teu negócio. Pode ser com relação à precificação, pode ser com relação à expertise, pode ser com relação à marca, pode ser com relação a alguma característica pessoal sua. Eu estava falando ontem, não hoje, ontem com o cliente, antes de ontem, desculpa, com o cliente nosso de consultoria de terceiro ciclo, e a gente falando, não, foi terça-feira, ontem mesmo. A gente falando sobre a facilidade que eles têm dentro do negócio dele de importar. Isso vira uma força gigantesca que traz oportunidades gigantescas dentro do negócio deles. Então, isso daí são as forças do seu negócio. Isso tem que estar muito claro para você dentro do teu negócio. Isso vai te direcionar de qual canal focar, qual logística que é melhor para você, qual o melhor lugar para você investir, para você vender. Por que você não consegue vender em um canal específico? Às vezes, é uma particularidade do teu negócio. Mapear funções, isso vai te ajudar na gestão de tempo. Entender o que você faz, mesmo que você seja sozinho. Entender o que os seus colaboradores fazem. Isso é importante. Fala para eles escreverem isso. A gente já atendeu, cara, e atende até hoje diversas pessoas que têm diversos colaboradores e falaram, mas não tem ninguém para focar no online. Porque ele nem sabe o que todo o time dele da loja física faz. Ao mesmo tempo, a gente também atende pessoas e tem alunos que também são solitários, são empresários sozinhos, eu empresário, como a gente diz. E aí o cara fala, nem eu sei o que eu faço. Ou também num debate com o cliente nosso, de consultoria já, o cliente maior, e ele estava perdendo mais de uma hora do dia dele para ir uma hora para voltar, para poder levar os produtos, porque ele não queria colocar o colaborador fazendo isso, até um ponto de postagem que era muito longe do negócio dele. Então, a gente falou, cara, se você tivesse entendido isso, você já veria que compensa você pagar um Uber, pagar um motoboy de confiança, alguém para levar até lá, mesmo que isso seja um custo, porque você já tem um custo, e o teu custo de tela. Canais de venda, só os canais certos vão escalar o teu negócio da forma certa. Se você ficar escolhendo o canal errado, acendendo vela para ir fundo ruim, seu negócio não vai escalar. Se você selecionar os canais errados, no momento errado, seu negócio não vai escalar. Base do seu negócio para venda, a gente falou sobre empilhamento de relevância e falando de cauda longa. A cauda longa já é um critério de otimização, mas a base das vendas do Mercado Livre e dos canais incluem algumas tarefas para serem executadas, e também a otimização incluem diversas tarefas, são mais de 11 estratégias para você otimizar os seus anúncios para venda. A gente viu uma que foi a cauda longa, que é a mais rápida de execução e a mais rápida de resultado para você. E o sétimo ponto, aí sim eu chego nas ações de escala. Aí sim eu posso escalar o meu negócio. Aí sim eu posso dobrar, triplicar e começar a crescer o meu negócio. Então, isso é importante para todo mundo. Tchau, tchau.